Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, porque eu tenho pra você. Então descanse em minha mão, pois da tua vida cuido eu. Eu creio em ti, eu creio em ti. Por que eu estou cantando assim? Perdoe-me, estou mudando um pouco a letra. Perdoe-me. É porque descansar é entregar-se nas mãos de Deus. É confiar que Deus fará o melhor. Feliz é a pessoa que grava essa música, né? A Ana Vilela. Parabéns, Ana. Ana Vilela. Parabéns. Grandiosa foi a inspiração divina, a inspiração do Espírito Santo nessa música. Que eu gravei algum tempo atrás, logo que começou a pandemia, eu gravei. E chegou a mais de 12 mil visualizações. Por que eu estou falando isso? Eu não sabia que depois de tanto tempo eu passaria por momentos tão difíceis, em que realmente eu tenho que dizer para vocês, foi muito difícil. Mas agora, agora Deus está nos dando uma resposta mais branda, né? E se Deus quer e Ele fará, é a obra acontecer na vida da minha mãezinha. A gente coloca-se nas mãos de Deus como pequena bolinha, sabe? Bolinhas. Porque somos assim tão efêmeros e somos tão pequenos. Mas Deus, Deus é grande e nos dará a resposta. A resposta que Deus dá é a resposta que é verdadeira e certa. Pois não sabemos o que pedir. Não sabemos o que pedir. E pedimos errado. E Deus dá o que é certo. E Deus faz o que é justo, o que é certo. Um bom dia para vocês. Fiquem com Deus. Eu mudei a letrinha da música, mas não deixou de ter o conteúdo preciso. Deus cuida de ti. Fiquem com Deus. Obrigada a todos. E me deem a graça de um joinha de amor. De amor. Porque eu os amo, meus amigos. Fiquem com Deus.